É isso aí rapaziada Que é o carro de um camomoto ao Carviçosa Show de bola Estamos aqui na... chegando na minha cidadezinha né Devagar que tem um faroto, acabando de ver quem está lá na frente Aí É Vamos lá Andar de noite tem os seus perigos né Farol de carro principalmente, encandeia demais você, animais na beira da estrada E etc, etc E a coisa, olha O cara vem a milhão com o farol alto É complicado Eita Chama de bola Eita seu menino Quebra a mola 100 metros Já vou aliviando a mão né Que não tem fita de freio que aguenta Aí você vai só na mão Eita rapaz, eu queria mandar um salve especial para o meu amigo Carlos É lá de São Paulo né Ele está revolucionando O Youtube Ah mas não é com aquelas Aquelas coisas de modernidade E etc, etc Ele está revolucionando sim No seguinte Porque ele tem um canal Deixa eu passar esses caras aqui Algumas pessoas de uma moto São meio cirmadas né Principalmente de noite Ele está revolucionando Em relação a Ele tem um canal de moto né E viagem, etc, etc E lá Ele está fazendo Caminhadas a pé É bom né E aí galera Não sei o que O pessoal fazendo caminhada No meio da estrada Vamos para o acostamento Você ganha mais Sai da estrada Pelo amor de Deus Vagamoto Oxe, o que é isso Ele está revolucionando né Mostrando para a gente Não é assim Nossa não Mas ele está mostrando para a gente Que de vez em quando É bom deixar a moto em casa E fazer uma caminhada Porque moto É maravilhoso É gostoso É atraente É É tudo de bom Andar de moto Mas Vicia né Você fica de um jeito Que a sua casa Às vezes é bem pertinho Do mercadinho Bem pertinho E aí você Quer ir de moto Em vez de sair Fazer uma caminhada Eu estou pensando aí De Pelo menos uma vez Pelo menos uma vez Na semana Deixar a moto em casa Um dia que não seja assim Muito corrido Deixar a moto em casa E vir trabalhar a pé Pelo menos vindo de manhã Voltar meio dia À tarde eu vou de moto Primeiro É bom para a saúde Você economiza sem querer Uma graninha Porque andar de moto É bom Mas tem custo É pneu É óleo É combustível mesmo É tração Que sem querer Vai acabando aos pouquinhos Né É E estou precisando Fazer umas caminhadazinhas Está preferindo Estes caras aqui O mundo também É feito de gentileza Estou indo para casa Vai agarrar Carlos Que é isso Não sou eu Que está andando correndo É a moto Mãozinha mola A bichinha está maciada Viu Eita motinha Topada Aí o cara Ele disse Ah Você está uma fã Boa é a Titã Que está em completona Não sei o que Tem ar-condicionado Tem vidro de madeira Tem Tem vidro de madeira Tem volante de madeira Olha Estão pezinhando aqui É gostei Para o meu lado Bom é a Titã Que é completona Meu amigo O motor é o mesmo Nessa brincadeira É quase 3 mil reais A mais 3 mil reais 3 mil reais Já é uma feira Boa Aí Pintando aí Né É Gostei É isso Carlos Vá agarrar Rapaz Aqui ó Carro parado Na minha faixa Não vem ninguém Setinha Para dizer Que vou passando Eita rapaz Vamos organizar A turminha Do grupo Né Para ver Se a gente Ia organizar Outro passeio Aqui em Viçosa Seria legal Mas deixa eu pegar Pelo menos Um Dia de sol Né Uma semana Porque Chamar a galera Para ir na Cachoeira De Anel Passar um domingo Lá Massa demais O acesso Lá é bacana O pessoal Assim Só uma chegada Um pouquinho Lá Que é meio complicado Né Mas É show de bola Né Principalmente o pessoal Que mora em Maceió Né Que Só conhece mais Praia Shopping Não é não Antônio Carlos Valmir Josimar É Diogo Essa turma Né Só conhece Praia Shopping Avenida Prédio Tem que sair Um pouquinho Pro interior O interior Tem muita coisa boa Vou botar um canudo Desse na minha moto Vou dar uma enroncada É turminha Show de bola Viu Sempre ter Deus No coração Sempre fazer as coisas Boas Tratar todo mundo Bem Que você consegue Tudo E ser persistente Né Quando tiver um sonho Pra se conseguir Um sonho Existe um monte Um monte De obstáculos Né Mas se você For persistente Correr atrás Independente Do que os outros Digam Você vai conseguir Certo Vou ficando Por aqui Se gostou Deixa aquele comentário Pra nós Se quiser se inscrever E dar aquela moral Pro Carlos Do que o motor Que é nós Valeu E até o próximo Vídeo Meu filho É nós Viu Oh gente Tchau Tchau Tchau